Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro nesta terça-feira, o Cruzeiro dando sequência na preparação para o duelo diante da equipe do Palmeiras, o time pensando em ter mais opções para o jogo sábado no Allianz Parque e a noite de ontem foi noite de confraternização entre jogadores, comissão técnica, diretoria, funcionários, tudo isso você confere a partir de agora aqui na Samuca TV. Vamos lá pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like é só clicar no joinha, você vai curtir o vídeo, você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo, vamos juntos com as primeiras do dia sempre com oferecimento de KTO.com, na hora de apostar, de se divertir, de palpitar, KTO.com, utilize o meu cupom SAMUEL, você terá 20% de bônus no valor do primeiro depósito, KTO.com, onde a diversão acontece para maiores de 18 anos, jogue com responsabilidade. Ontem à noite teve uma confraternização bem legal para aproximar, para fechar ainda mais o grupo, é que o Pedro Lourenço, novo dono da SAF do Cruzeiro, ele promoveu uma confraternização e com show de Gustavo Lima, para jogadores, funcionários, comissão técnica, diretoria, todo mundo ali, um evento bem reservado, fechado e com a maioria da turma marcando presença para essa aproximação ainda mais, né, uma amizade, fortalecer os laços, enfim. Todo mundo quase que participando desta confraternização que foi aí organizada pelo dono da SAF do Cruzeiro, o Pedro Lourenço, e repito, com show do cantor Gustavo Lima. O Cruzeiro treina nesta terça-feira no período da tarde e dá sequência na preparação para este duelo contra o Palmeiras. Sábado, 9 horas da noite, Allianz Parque, em São Paulo, e o Cruzeiro querendo aí emplacar, quem sabe, a quarta vitória consecutiva. Hoje, no treinamento da tarde, a imprensa vai poder acompanhar a atividade, o treinamento de ontem que teve Juan de Neno e Wallace participando de parte deste treinamento, e os jogadores aí vivendo a expectativa de serem relacionados para o duelo de sábado diante do Palmeiras. Marlon e Rafa Silva ainda entregues ao Departamento Médico. O Cruzeiro tem a semana inteira, ao contrário do Palmeiras, que joga nesta quarta diante do Botafogo no Rio de Janeiro. Para a gente fechar, atacante Arielson está sendo negociado pelo Cruzeiro com o Torreense de Portugal. Ele vai em definitivo, o Cruzeiro vai manter um percentual nos direitos econômicos do jogador. O Arielson, que esteve emprestado aí, por último, a um clube da Ucrânia, retornou, estava treinando com o Sub-20, e agora vai em definitivo para o Torreense, que disputa a segunda divisão em Portugal. O Arielson tinha contrato com o Cruzeiro até o final de 2026. Está falado, pessoal? Um abraço, até a próxima! Vão que vão! 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 Obrigado.